Umas que eu metei, você não se esqueceu Você tá dentro de mim Mas tem as vezes que eu não se merecer A tua pele e o vida te vai nascer Eu não me enriqueci por me aquecer Você tá dentro de mim De calcinha, sapatinha, sapatinha, maluquinha Imaquinha De calcinha, sapatinha, sapatinha, maluquinha Imaquinha Eu não me enriqueci por você 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 Umas que eu metei, você não se esqueceu Você tá dentro de mim Eu não me enriqueci por você 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 Miramia A CIDADE NO BRASIL 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 Que grava o dia Pois estou Obrigado